Ó Ela não quer mais ser enganada e vai pra pista Ela não quer mais saber de namorar, não liga Ela tá solteira e vai curtir a vida Ela vai sair com as amigas Ô bumbum que bate palma Ô bumbum que bate palma Estra Vaza dançando é la Kika Ô bumbum que bate palma Estra Vaza dançando é la Kika Ela não quer mais ser enganada e vai pra pista Ela não quer mais saber de namorar Não liga, ela tá solteira e vai curtir a vida Ela vai sair com as amigas Ô bumbum que bate palma Ô bumbum que bate palma Essa vaza dançando ela quica Dançando ela quica ela em brasa Essa vaza dançando ela quica Dançando ela quica ela em brasa Ô bumbum que bate palma Ô bumbum que bate palma Essa vaza dançando ela quica Dançando ela quica ela em brasa Essa vaza dançando ela quica Legenda Adriana Zanotto